André G Mãe está distante, filho está distante Passou muitos anos sem ouvir a sua voz Sem o calor do seu amor O filho está sofrendo e me está a perceber O filho está a crescer Mas como está a crescer? Mas como está a crescer? Não estão a perceber Não estão a perceber Ninguém está a perceber Olha pra ele, não só pra fora, mas por dentro Onde está o sorriso, filma como não dorme Cara trancada, trauma psicológico, alcoolismo Você sabe como as coisas funcionam A importância da mãe Na vida do filho Não estão a perceber, mamãe Não estão a perceber Minha mãe Não estão a perceber, mamãe 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 Ninguém está a perceber, mamãe Ninguém está a perceber, mamãe Longe de ti, mamãe Não estão a perceber E eu não estou a perceber, mamãe Muito bom Isso é isso